Música Fala aí galera, tô trazendo aqui 10 novas faces pra o PES 2017 aí, beleza? Se você tem interesse aí, você tá jogando o PES 2017 Vou tá deixando aí o link pra download na descrição do vídeo pra que vocês possam tá baixando É, após baixar pessoal, ele vai vir aqui o arquivo zipado, ó, você extraia, beleza? Surgiu a pasta aqui, vou tá entrando nela É, aqui vai ter 10 CPKs pessoal, 10 novas faces No meu PES aqui não vai aparecer todas essas 10 faces Porque eu não estou com as atualizações de elencos em dia, beleza? Falta aí algumas atualizações de elencos, mas em breve aí que isso aí estarei trazendo pra vocês E será corrigido esse problema Até o momento aí pessoal, só vou tá mostrando aí as faces que estão nos times corretos aí, beleza? É, vou tá aqui copiando as 10 CPK, ó, copiar Vou tá vindo aqui onde meu PES 2017 se encontra instalado Vou tá instalando aqui no meu profissional patch, beleza? Eu vou tá entrando aqui na pasta download Vou tá colando aqui dentro Bom pessoal, agora aqui vou tá abrindo o DP file list aqui, ó Pra que as faces sejam adicionadas no jogo Vou tá aqui executando o setup como administrador É, aqui pessoal, eu já deixei em ordem CPK aí, beleza? Se você está utilizando aí o profissional patch Você marque aqui, ó, olha essa ordem aqui E marque desse lado pra ficar igual a esse lado aqui, beleza? Tem que ficar igual aí Se você tiver aí algum, utilizando aí algum patch Você ponha sempre a CPK de faces embaixo da CPK de faces do patch Em seguida aqui vou tá pondo no DLC, no profissional patch Vou tá dando um clique aqui nessa opção vermelha As faces foi adicionada no jogo juntamente com o patch Então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo pra tá ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal Para tá sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal